Olá meus alunos da ZDG, sejam muito bem-vindos a esse módulo, onde eu vou estar explicando aqui, mostrando como nós vamos habilitar uma máquina virtual, está nos servidores da Amazon e vamos colocar o nosso bot isca para rodar lá. Dependendo da estratégia do aluno, pode ser interessante utilizar uma VPS da Amazon e emular o seu número. Aqui eu estou acessando uma VPS, uma máquina virtual, que está instalada fora do meu computador, e para trabalhar na VPS a gente utiliza esse emulador chamado Smart Gaga. Eu vou fazer a instalação desde o início, eu só estou mostrando para vocês como é o ambiente de uma máquina virtual. Vou minimizar aqui, voltei para o meu computador, a máquina virtual está aqui. Certo? Então vamos fazer o processo desde o início, vou criar a máquina virtual no servidor da Amazon e depois vou fazer a instalação aqui dos aplicativos todos para vocês verem como funciona. Beleza? Então vou fechar aqui essa máquina virtual e vou dar início aqui a instalação da nova máquina e todo o processo. gente, vocês vão entrar aqui na Amazon, no console da Amazon, e vão criar uma conta, tá? Eu já vou fazer o login na minha que eu já tenho várias contas criadas aqui, mas você vai clicar aqui, ó, criar uma nova conta na Amazon. Aí vocês vão preencher com seus dados, tá? Vocês vão precisar inserir um cartão de crédito válido para poder estar instalando a máquina virtual. As máquinas virtuais elas trabalham sob demanda aqui na Amazon, então elas vão trabalhar enquanto você mantiver elas ligadas, né? Elas cobram por horas, cento por hora, viu? Então vamos lá, vamos acessar aqui esse login que eu já tenho aqui. Vamos lá, ó. Depois que vocês fizerem o seu login, né? Dentro de alguns minutos a sua conta, ela é validada para você começar a fazer as suas instalações. Esse aqui é o painel inicial. Provavelmente você vai fazer o cadastro e vai cair nessa tela do norte da Virgínia aqui, ó. Atenção, dá uma olhadinha aqui porque a gente precisa estar em São Paulo, tá? Vamos emular dentro de uma máquina no nosso país aqui, ó. Então vamos começar, gente, ó. Primeira coisa que a gente vai entrar, EC2, vai estar bem aqui embaixo, ó. Ele não vai, como vai ser um painel novo, ele não vai ter serviço acessado recentemente. Então é a primeira opção, ó. EC2, certo? Beleza. Daqui no EC2 nós vamos nas instâncias, ó. Instâncias em execução. Ou instâncias aqui, ó. Tá? Esse é um site, né, que a gente tem aqui hospedado. E essa aqui é a outra máquina virtual que eu mostrei para vocês, tá? Acabei de mostrar. Vou encerrar ela aqui, né? Vou interromper que eu vou criar uma nova. Beleza, gente, ó. Para criar o nosso VPS, o processo é o seguinte, botão laranja. Vocês vão pesquisar aqui, ó, o Windows, tá? Primeira opção, Windows Servers 2019. Select. Ó, vamos iniciar com dois CPUs, 8GB, só para a gente fazer as instalações. Depois que o SmartGaga tiver instalado e configurado, vocês podem interromper e mudar essa instância para a mais baixa aqui, que ela vai funcionar bem também e vocês vão pagar metade do preço. Mas vamos seguir em frente aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Onde está o painel com os preços de cada instância. Quanto custa a hora de cada, quantos cents custa a hora de cada instância. Beleza? É, vamos lá. Próxima configuração, tá? Detalhes da instância. Não precisa mexer em nada. Adicionar o armazenamento. Vocês vão botar 30GB. As tags. Você não precisa de tags. Só se você quiser nomear, tá? Mas não precisa. Esse Security Group, tá? Ele já vai vir assim, ó, pré-definido para vocês. Um RDP, tá? Nessa porta e com essa fonte aqui. Beleza? Vai para frente e nós vamos lançar. Atenção. Esse é um ponto crucial na criação da sua máquina virtual. Você vai criar um par de chaves chaves para poder acessar ela. O que é esse par de chaves? O par de chaves, gente, é um código criptografado enorme, tá? Que é como se fosse a chave do seu servidor. A chave da porta dele. E essa chave, você só vai conseguir ter ela nesse momento aqui agora, né? Então, você vai precisar criar ela, baixar ela e salvar ela num lugar seguro. Porque se você, por ventura, perder a chave, você não consegue mais abrir a porta do seu servidor. E não consegue baixar de nenhum outro lugar. Porque é uma chave de segurança, tá? Então, cria a sua chave, baixa ela e salva num lugar bem seguro aí, tá? Porque o processo para criar uma nova chave depois é muito complexo. Eu já fiz, tá? Mas, nossa, compensa criar uma nova, né? Do que você ficar perdendo tempo procurando, é, associando chaves. Beleza? Então, ó, vou criar a nova, o novo par de chaves, ó. Aqui, vou dar um nome para ela. ZDGSmartGaga. Você deu o nome para ela, você vai baixar. Baixou. Baixou, tá aqui, ó. E aí, ele vai permitir que você lance a sua instância. Lança a sua instância. Beleza, ó. Instância lançada. Nós vamos voltar naquele painelzinho de instâncias, onde nós vamos encontrar essa instância que nós acabamos de criar, tá? Pode criar direto, clicar direto nela aqui, ó. Se você vier aqui, ó, vai estar todos, ó. A instância que nós acabamos de criar é esta daqui, ó. Inicializando. Então, vamos aguardar alguns minutinhos, tá? Para que ela termine de inicializar. Vou botar o nome dela aqui, ó. ZDGSmartGaga. Salvou, para ficar mais claro, tá? Vamos aguardar alguns minutos, que ela já vai iniciar, tá? Ela vai dar algumas informações aqui sobre P, né? Só que vocês vão ver que é bem simples de se conectar nessa máquina. Na hora que ela tiver terminado de ligar, nós vamos baixar o aplicativo que chama RDP já direto para ela, que é o Remote Desktop Control, né? Você vai poder acessar o desktop remotamente da tua VPS que está sendo criado. Vamos ver se já mudou o status. Está inicializando ainda, tá? Você pode entrar nela aqui para ver mais informações, né? ID da instância, endereço, TP, tá? Está inicializando ainda. Vamos aguardar mais um pouco, tá? Que nós acabamos de criar. Então, ela demora aí em torno de uns dez minutinhos para entrar no ar, tá? Eu vou aguardar. Se ficar muito longo esse período, eu acelero o vídeo ali na hora de editar e já mostra aqui na hora que ela tiver terminado de inicializar, beleza? Então, vamos aguardar mais um pouco. Mais um pouquinho. É... Vamos aproveitar esse tempo, né? Para explicar para vocês por que a gente não usa o Glue Stack, né? Nem o LD ou o Memo dentro dessas instâncias de VPS. Para você emular esse tipo de programa, você precisa de uma placa gráfica, tá? Ou uma placa virtual gráfica. E a Amazon não está dando mais suporte para a VGPU, tá? Então, se você procura na internet, os VPS que hoje em dia dão suporte para a Glue Stack, né? Que tem essa placa gráfica, né? Que permite a emulação, eles estão bem caros. A gente esteve procurando e sai aí de início a cinquenta dólares, né? Então não compensa. Se você for investir essa grana num VPS para rodar um número, você pode pegar e comprar um computador potente e emular, né? Sete, oito números ao mesmo tempo. Ó, inicializou, tá? Verificado. Agora a gente vai entrar nela aqui e eu vou ensinar a gente a conectar, tá? Depois que ela inicializa, a gente precisa esperar mais uns três minutinhos para a gente poder gerar a senha, tá? Ó, botão direito na instância, beleza? Conectar, conectar. Isso aqui é importante, ó, cliente RDP, que eu estava falando para vocês. Vão baixar a máquina remota para acessar, tá? Vou fazer o download aqui, ó. Esse arquivo vocês vão utilizar para acessar a sua máquina virtual, beleza? Mas nós vamos precisar de uma senha. Essa senha a gente obtém que maneira? Olha que legal, a gente vai subir a nossa chave criptografada que a gente guardou aqui e ela vai dar para a gente a senha de acesso no servidor, tá? Ó lá, ZDG Smart Gaga, é um PEN. Descriptografar. Certo? Tá aqui a senha. O que a gente faz? Ó, vamos acessar a máquina virtual. Não de novo. Vou colar a senha que está ali, lá embaixo. Vou lembrar aqui, aquela senha que está ali. E vou dar um sim. Tchan, 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 tchan. Legal. Ó, nossa máquina está pronta, tá? Agora, vamos aguardar alguns minutos, tá? Porque ela vai inicializar aqui, vai fazer as configurações prévias, tá? Nós vamos baixar todos os programas, vamos fazer a ativação de WhatsApp, que eu acabei de comprar o chip ali do lado, né? Para a gente poder fazer o teste aqui numa máquina nova, chip novo, tudo novo, beleza? Iniciou a nossa máquina. Primeira coisa, gente, para a gente poder instalar qualquer coisa numa máquina virtual em Windows Server, tá? Que é o que eu criei aqui, vocês podem criar aí 7, 10, tanto faz, tá? Mas no Server tem que vir aqui, ó, Server Manager. Agora vamos esperar, tá iniciando, né? Então tá um pouco lento. Local Server. Essa configuração de internet aqui, ó, security, security, né? Security, como a gente falava nas antigas, internet security. Antigamente era bom demais, programações. É ok, tá? Dá off em tudo, gente, beleza? Tá on, você vai botar off. Botou off, tá? Ele vai atualizar ali, ó, demora um pouquinho. Vocês já vão, ó lá, atualizou. Vocês já vão conseguir baixar as coisas. Primeira coisa que vocês vão baixar aqui, ó. Download Chrome, Google Chrome. Isso aqui eu tô na máquina virtual, viu, gente, ó. Download Chrome. Vem Chrome, desce pra nós. Então, eu tô no meu computador formulando um novo computador num servidor da nuvem, né? Na Amazon, nesse caso aqui. Vai instalar o Chrome, tá? Enquanto isso, vamos ver se a gente acha o SmartGaga aqui. Depois, gente, eu vou deixar todos os links pra vocês aí na descrição da aula, tá? Vocês vão baixar o quê? Acho que o SmartGaga é no Firehorse que a gente baixa, que é melhor. Isso aqui eu baixo aqui porque o site é o site chinês, tá? Então, se vocês entrarem, vai ficar meio confuso. Só tem dois botões lá. Baixa daqui mesmo, tá? Eu vou deixar o link pra vocês do Partyhorse. Eu vou baixando enquanto tá instalando aqui o nosso amigo Google Chrome. Ah, já foi, tá. Google Chrome, da SmartGaga. Depois a gente baixa a pecado... Mas eu vou baixar a pecado WhatsApp. Por quê, gente? Esse emulador, ele é só pra bot isca, tá? Ele não é um bom emulador pra você ficar... Pra você ficar utilizando na estratégia como um todo, beleza? Esse emulador, ele é um pouco, digamos assim, mais rústico que os outros, né? Que o Blue, que o LD, então você tem opções mais limitadas. Só que você consegue colocar teu bot isca online o tempo inteiro sem precisar de um celular ou um computador físico ligado, tá? Ó, Next, beleza? Vamos instalar. Decline, tá? Não quero instalar nada não. Desmarca aqui, ó, o Opera. Ele vai instalar. Ele vai baixar e instalar, tá? Instalar agora. Aqui eu vou baixar o... Vamos instalar? Depois eu baixo. Vamos por partes, né? Pra não confundir vocês. Vamos lá. Instalando SmartGaga. Gaga. SmartGaga. Olha a minha canequinha do Goku. Já tá pretinha, né? Porque ela mostra quando ela fica quente, né? Tô tomando café. Olha o Goku fazendo a Genkidama. Muito emocionante, né? O episódio da Genkidama. Era criancinha quando passou. Nossa, né? Ui, né? Tempo bom, tempo boa. Vamos que vamos. Vai SmartGaga. Sapeca esse trem pra gente. Tá quase, viu? Tô fazendo o processo inteiro aqui pra ficar bem claro, tá, pessoal? Todos os detalhezinhos que tem na hora de instalar aqui o SmartGaga na máquina virtual. Porque parece simples, mas é um processo um pouco chatinho. Se você fizer qualquer coisa errada, não vai funcionar, tá? Presta atenção. Deixa ele iniciar aqui. Vou fechar o... esse Explorer. E vou baixar aqui, ó, do Up to Down, tá? Vou baixar o WhatsApp comum. Beleza? Qualquer aplicativo que a gente for instalar aqui no SmartGaga, a gente vai ter que baixar a APK e jogar ali nele, tá? Porque a PlayStory dele vem bugada. Eu até vou deixar um link com a correção da PlayStory, tá? Pra vocês fazerem aí, tá? Tem um aplicativozinho que você joga aqui também no SmartGaga e ele reinstala a PlayStory, tá? Porque a PlayStory se você clicar ela não vai abrir. Não vou nem clicar porque eu não quero ficar com dor de cabeça no do que eu agora. Ó, já baixei a APK, certo? Vou mostrar na pasta lá, porque aí eu vou mostrar como nós vamos instalar. Acabei de ligar a máquina, né? Pessoal, tá aqui, ó, APK do WhatsApp mais atualizado, tá? APK é como se fosse o arquivo executável do WhatsApp, mas só pra Android, tá? Aí você joga aqui, ó, puxou, jogou, puxou, jogou. Instalando, tá vendo? Nossa, espera, instala, 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 instala. Certo, instalou, gente, ó. Entra aqui, ó. WhatsApp tá aqui, belezinha. Vai abrir agora? Não. Fecha. Tá? E agora abre de novo. Vai lá, e agora nós vamos ativar, né, o WhatsApp. Deixa eu pegar o número que eu acabei de cadastrar aqui nesse celularzinho. Vamos lá, ó, o WhatsApp. Paciência, viu, gente, porque como tá na VPS, às vezes fica um pouco lento, dependendo da conexão, dependendo de onde você tá criando a VPS, tá? Então tem que ir com um pouco de calma aqui. Agree. Choose a counter Brasil. Brasil. E é o número que eu peguei aqui, ó. 35998183125. Esse aqui é o novo número. Depois eu vou jogar ele no emulador, que de ontem eu já perdi. Se você tem certeza, tem OK, tá? Vai mandar aqui. 7, 9, 3, 8, 4, 2... Galera, atenção aqui, ó, nesse início. Ele vai pedir pra você permissão pra acessar o Google Drive, mas nós não temos conta de Google nesse Smart Gaga, tá? Nós não acessamos a Play Store. Então vocês vão dar Skip. Aguardo o carregamento com bastante calma. Olha lá. WhatsApp é foda, gente. Acabei de ativar esse número. Coitado. Era dessa pessoa que perdeu o número porque não botou crédito, tá? O perigo é esse, tá? De você não pôr crédito, né? Nem é você perder o seu número. É alguém ativar ele no outro chip e colocar o WhatsApp. Coitada dessa moça. Acabou de perder o WhatsApp dela. Não teria de eu devolver. E eu vou entrar ainda... O negócio é tão engraçado, tão, assim, digamos, inseguro, que se ela estiver em grupos, eu vou acessar todos os grupos dela, né? Vou mostrar pra vocês. Vou botar aqui, xd. Beleza? Vamos então dar o next pra ver o result. Beleza, ó. Ela tá sem grupo, ó. Tadinha. Ó, é sacanagem. É sacanagem, né, gente? Isso aqui do WhatsApp, né? Fala a verdade. Você vem aqui e pega todas as coisas da pessoa, né? Fala que eu tô sem câmera, né? Olha lá. Inclusive, pra você usar a câmera aqui virtual no VPS, tem que instalar um aplicativozinho de webcam virtual pra poder funcionar, tá? Então, aqui no VPS, o legal é você fazer um potezinho isca, autoresponder, tá? Porque pra aplicar estratégia com múltiplos números, né? Uma estrutura multidisparos, é legal que você tenha aí um dispositivo físico, né? Com bastante giga de RAM, mais importante, né? Pode ser um processador aí de performance mediano tipo 1,5, mas é legal o RAM. Porque os emuladores, né, em geral, eles consomem muita memória RAM. E o Chrome também, quando você abre junto, né? Nossa Senhora, come memória mesmo. Tá bem? Deixa eu mandar uma mensagem do meu WhatsApp pessoal aqui pra esse número, pra gente poder ver ele funcionando. Pera aí, gente, rapidinho, tá? Eu vou copiar o número aqui, que eu preciso... Será que tem aqui no meu perfil? Acho que deve ter no account, né? Vamos lá, achei já. Ah, cadê você? Vamos lá, rapidinho, que eu vou só criar aqui um link pra falar diretamente. É o a, né? Vocês não sabem, a gente digita assim, o a.me barra... O número, né? 5535-9818-3125. Tá, vamos ver se eu vou conseguir falar. Olha lá. Tadinho, que sacanagem, né? Olha lá, chegou a mensagem. Acabei de mandar uma mensagem pra esse número, tá? E... É isso aí, vou devolver, ó. Oi! Oi! Me ajuda, perdi meu número. É duro, né? Mas acontece, tá, gente? Tá aqui, ó. Dá pra ver? Então, beleza, né? É... Instalação da VPS é isso, gente. Ó, atenção... Principal atenção é no par de chaves, tá? Baixa esse arquivo e guarda ele, por exemplo, num Dropbox, tá? Não guarda ele localmente, que se você precisar acessar de novo e não tiver essa chave, você vai ter muita dor de cabeça pra poder conseguir entrar no seu servidor, tá? Você perder a senha, por um acaso você interromper e executar de novo e mudar o IP, tá? Porque... Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe importante, ó. Essa instância aqui, ó. Por exemplo, eu vou usar ela hoje, parei de usar, eu vou interromper ela pra não ficar pagando, né, dinheiro, pagando mais pelo aluguel dela, a demanda dela. Na hora que eu religar ela, vocês vão ter que ir lá e baixar novamente o RDP, tá? Porque ela vai ser ligada com um novo IP, um IP diferente, tá? E é só baixar o RDP de novo e ir lá no Conectar, né, cliente, RDP, baixa o arquivo, né, que vai ser diferente do anterior. Isso no caso de interrompimento da instância e reativação, tá? Baixa e obtém a senha. A senha vai ser a mesma, tá? Porque a chave PEN que nós usamos é a mesma. Espero que tenha ficado claro, né, é um processo que é simples, né, mas tem que precisar de um pouco de atenção nas configurações pra que tudo rode certinho e bem bonitinho. E é aquilo, a moça perdeu o chip aqui, né, infelizmente acontece, né? Galera, queria agradecer mais uma vez e bora pro próximo módulo aí. Bons estudos, tamo junto, se precisar é só chamar. Valeu!